Ele tá jogando, tá jogando, tá jogando Tu vem pro culto, tu vem, tu vem, tu vem Tu já chegou aqui já Cadê você que tá no culto? Levanta a mão e adore o rei da glória Levanta a mão e adore o rei da glória No som da bateria tu vai adorar No som da bateria tu vai adorar No som da bateria tu vai adorar